Fala galera, hoje é dia da gente conhecer o Espaço Maker do SESI de Joinville. Por aqui a galera tem várias atividades, incluindo um curso de comunicação e mídia muito bacana e outros tantos que vão preparar a galera para conhecer e desenvolver o mundo. O Ensino Médio SESI-SENAI conta com metodologias de ensino e tecnologias educacionais inovadoras para a aprendizagem da matemática, ciências e tecnologia, por meio de práticas, inclusive no contraturno escolar. Nós atuamos com o contraturno escolar para crianças de 7 a 17 anos, em três áreas do conhecimento, que seria ciência, tecnologia e robótica, comunicação e mídias e matemática. Todas elas focadas em mão na massa. A nossa ideia é desenvolver as competências do século XXI, criatividade, resolução de problema, trabalho em equipe. O Gabriel participa das atividades no contraturno desde 2004 e de lá para cá adquiriu muitas experiências nas áreas de tecnologia e ciências. Bom, a minha experiência foi muito boa. Se eu não me engano, eu comecei aqui no SESI em 2014 e nessa trajetória desses anos todos que eu fiquei aqui, eu aprendi muita coisa sobre programação, montagem, estruturação de pontes, até mesmo em matérias que eu tive agora esse ano na escola, me facilitou muito a minha estadia aqui no SESI. Uma experiência muito bacana e junto eu com o Marcos, que é o técnico da equipe, ele dando conselhos me ajudou a instruir a equipe corretamente. A gente conseguiu aqui no Regional de Santa Catarina o segundo lugar na competição. A maioria dos estudantes aproveita o contraturno escolar para adquirir conhecimentos, competências e aprender na prática a desenvolver protótipos e ideias nas diversas áreas do conhecimento. Cara, eu saio da escola, eu venho direto para cá, eu saio meio dia e meio, então almoço aqui, fica aqui até seis, sete horas. É muito legal porque, sei lá, a gente vem com uma ideia aqui e fala, meu Deus, que legal. A gente vai lá e faz. A gente tem as ferramentas para fazer isso. Assim como o Leopoldo, a partir do ano que vem, todos os alunos do Ensino Médio SESI e SENAI terão a oportunidade de potencializar o processo de aprendizagem nesse espaço. Tornar o aprendizado mais lúdico, mais mão na massa, então fica uma parte na manga para professores de todas as áreas, não necessariamente só da área das exatas, física, matemática, enfim, mas também das disciplinas como português, história, que também podem estar aproveitando do espaço para ensinar esse tipo de disciplina com algumas atividades mais mão na massa. Todas as atividades oferecidas no contraturno são dinâmicas e divertidas e estimulam a galera, além de auxiliar, é claro, a fixar os conteúdos vistos em sala de aula de uma maneira prática e conectada às demandas da nossa sociedade contemporânea. O Gabrielzinho era nosso mentor e ele sempre ensinava coisas de física para a gente. Aí no começo a gente, meu Deus, o que é isso? Aí a gente chegou na escola, a gente já tinha essa base. Aí aquilo começou a fazer muito mais sentido do que antes. Era muito mais legal. E agora, meu, o Gabriel tentando explicar conceito de engrenagem, relação de força, torque. Meu, isso eu sei que vai me ajudar ainda na escola. Na última aula de sociologia a gente estava falando de política e eu pude usar uma das partes de comunicação que a gente aprendeu na aula, numa das primeiras aulas, e eu pude aplicar na sala de aula. Tanto que aí o professor pediu para mim dar o exemplo para a sala inteira. A gente botou numa situação, vimos umas propagandas e tudo mais. Com as atividades e o conhecimento compartilhado, isso gera experiência que já faz diferença agora, mas vai refletir com certeza no futuro. E aí E aí